Pronto, gatinho, chega de mimi, chega de mimi, ui, chega de mimi, ai, você é perfeito! Tem muita coisa pra explorar nesse jogo. Ai, que sensação esquisita é essa? Sabe, trabalha trabalho, Sleep, não perca a cabeça com isso. Ah sim, Clementine, ela frequentou aqui por um tempo. Por que a pergunta? Você tem esse endereço no verso, a residência fica à direita, saindo da minha loja. E a entrada da sua loja... Ah tá, é ali na frente. Então, à direita... Ah, dá pra passar aqui também à direita. Aqui, ó! Eu quero fuçar antes. O que que temos aqui? Tentei pra achar um embold pra ficar bom nesse jogo... Eu não vou parar de falar com o povo. Cansei de falar com eles. O cara já me falou onde fica a residência... O que posso ajudar hoje, senhorzinho? Hum... Não dá pra fuçar aqui... É, nada pra fuçar aqui. Eu queria saber se tem alguma coisa escondida... Mas aparentemente não. Tem pessoas morando na rua... Não está agradável agora? Então calma, acho que nada de ruim poderia acontecer conosco. A gente... A gente via muito ela. Acho que vive por aqui. Ela estava sempre falando sobre ir embora da cidade. Não entendo, esse lugar é ótimo. Por que ir embora? Assovia... Vocês são maconheiros? Revidência. Olha... Eu acho que verde é o andar mesmo. Olha... É, ó... Porque tem ali, ó... Dois... Dois pontinhos verdes... Um pontinho verde... Três pontinhos vermelhos... Dois pontinhos... Não... Três pontinhos verdes... E cinco vermelhos... Segundo andar... A bundinha de quem vai pular... Ah... Ah... Que lindo! Tô com preguiça de falar com eles. Ali, ó... Terceiro andar... Vamos lá... Três... Um... Dois... Três... Quatro... Caralho... Clementine... Querida... Estou quebrando suas coisas... Se você não aparecer aqui, vou quebrar tudo... Ah, as plantas! Ela gosta de plantas! Aqui é a porta, né? Que tá fechada... Gracinha a casinha... Pensei que você era uma senti... Esquece... Quem é você? O que você quer? Espere... Então Zé Baltazar finalmente decidiu enviar alguém? Acho que você é meu novo recruta... Não é muito grande... Como é que você conseguiu passar pelos esgotos? Imagino que deve ser bem engenhoso... Estou procurando por um caminho para o exterior... Desde que saí da aldeia formiga... Mas as sentinelas estão sempre observando... Agora que você está aqui, me siga! Ah, ela não cai... Peraí Clementine... Deixa eu dar uma fusticada aqui na sua casa... Ih, acho que dá pra puxar esse paninho, hein? Ai, que delícia aqui... Dá pra deitar aqui... Oxi... O gato caiu, parece... Ai... Bugou a câmera... Hum... Tem nada aqui... Mas olha que lindinha essa sala... Aqui também é muito fofo esse banheiro... É que eles usam banheiro, né? Então... Tanto faz... É só um canto pra guardar treco... Tô trabalhando num plano para usar o velho metrô já faz um tempo... Eu tenho as chaves para ligar... Tudo o que precisamos é de uma bateria atômica para fornecer energia... Eu sei que a Neko Corp tem uma guardada dentro de sua fábrica... Tem um contato que pode nos ajudar a entrar lá... Não sei seu nome... Ele é um robô com uma jaqueta bomber e uma corrente de ouro... Leve essa mensagem a ele... Alguém pequeno e ágil como você não deve ter problemas para esgueirar... Esgueirar e entrar naquela fábrica... Mais uma coisa... Não existe impedir ajuda por aí... Essa cidade está repleta de informações... Mas fique de olho nas sentinelas... Vamos... Tá bom... Nossa... Vamos descer... Como é que desce mesmo... Que brilho foi esse? Eu lubrifiquei todos os meus rolamentos no mês passado... Dá para bater na porta então... Ah... Não são todas... Um monte de caixa que dá para entrar dentro... Eu quero ir embora... Pegar fita cassete... Instalar... Aham... Não gostamos adiar disso... Pode tirar elas do nosso cangote? Posso... Uma... Duas... Mas... Cadê a terceira? Essa aqui não está nem ligada... Ou está... Ah não... Não tem nada a ver... Uma... Duas... Mas cadê a terceira? Acho... Isso... ально... dá pra casa... Por favor... Tem poseira... Pasou a terceira... E a terceira? Onde está? Não dá para descer aqui. Cadê a terceira? Cadê a terceira? Cadê a terceira? Gente, está ali onde? Deve estar no andar de cima. Ali! 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 Vamos descer agora. Me deu uma fita. Muito bem, não achei que fosse conseguir aqui. Pegue sua recompensa, você mereceu. Eu estou com fita? Cadê a loja de roupa? Cadê a loja de roupa? Era isso? Por isso que ele reclamou, você não é daqueles delinquentes que colocam a música alta, não, né? Eu sou o delinquente que colocam a música alta, me perdoe. Aqui, ó, eu tenho que vir pra cá. O único caso é que eu não sei o que seria. Não, as pessoas nunca viram um gato. E ninguém acha estranho ter um gato aqui? Ninguém acha esquisito. Eu tenho que esperar ele passar. Vai, caralho. Eu acho que ficou verdinho. Tô triste, gente. Eu não consigo. Oi! Oi! Não funcionou. Não funcionou. Não funcionou. Não funciona assim, não. Ah, perto da fábrica. Não é lá dentro. Ah, tá. Entendi. Tá, mas eu não sei o que é uma jaqueta bomber e tal. É. Uma música altíssima. Perto da fábrica Que porra O caso é Ah, isso aqui já falei, já falei Essas jaquetas gordinhas Assim, ó Ah, tá Então tem esse cara Ah, esse cara aqui Caraca, foi na cagada, gente Eles conferem todas as pessoas que entram E mandam embora todos os que não são operários Eu não tenho cara de operário, sou um gato Tenho uma ideia, me traga um colete de operário E um capacete de operário Enquanto eu fico aqui pra ver quando é uma boa hora É sempre assim, né É sempre assim mesmo Cara, aonde que eu vou achar? Nossa, a música é altíssima Onde que eu vou encontrar uma porra de um chapéu de operário pra esse homem? Esse homem aqui tem um chapéuzinho Opa É, mas o caso é que esse... Assim, dá pra subir aqui, mano Só dá pra fazer isso? Hum, aqui dentro não parece ter nada Será que na loja de roupa tem alguma coisa parecida? Ah, eu distraí o cara, né Eu coloquei negócio Moço Moço, a roupa foi Eu acredito exatamente o que precisávamos Mas eu ainda preciso de um capacete Você encontrou um? Ainda não Calma aí Agora o capacete Será que é lá também? Não Pra repor o estoque de chapéus Tá, onde é o... É aqui? Caralho, mano Você é louco? Nossa, que susto Tá, você não trabalha no negócio Onde é o bar? Aqui definitivamente não é o bar Aqui é o bar Bom 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 dia, porra do bar Amanhã eu vou pedir pra eu voltar com a minha ex Então é bom ter live pra me animar Caso dê ruim Coragem 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 Cara, aonde é o bar Nesta merda? Moço Fala de novo comigo Qual que é o nome dele? Escoxilir? Estuplaxe 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 Você não é estuplaxe Vocês também não são estuplaxe Você é estuplaxe? Não Estuplaxe Estuplaxe Não Cara, eu não vou subir nessa porra aqui não Ah, aqui é o bar Ah, aqui é o bar Você não é estuplaxe Você é estuplaxe? Você não é estuplaxe Você é estuplaxe? Você também não é o estuplaxe Você é estuplaxe? Você me ignora Beleza É estuplaxe o nome da pessoa? Ele não tá no bar, amigo Não tá no bar Não é você Não, velho O velho chama Albert Paoudre Garai Vlad Você não olhou o bar todo Eu tinha olhado lá atrás já Mas eu não Ah, mas foi antes, né? Não foi agora Eu olhei antes Eu não tinha olhado agora Antes eu vinha aqui atrás Ah O estuplaxe Filha da puta E agora? O que eu faço com esse merdinho aqui? Ah, vou derrubar ali em cima Você vai entrar no marco E aí E aí flags potentially Andry A ver Agora tem que esperar ele voltar, caramba. Muito fofo isso aqui, né? Ai, ele só anda se eu vou. Ai, filha da puta. Vou entrar na caixinha, vou entrar na caixinha, gente. Ninguém vai ver, tá? Ninguém vai ver que eu vou entrar na caixinha. Ninguém tá vendo que eu tô na caixinha. Ninguém vai ver que eu tô na caixinha. Ninguém vai ver que eu tô na caixinha. Ninguém vai ver que eu tô na caixinha. Gente, cadê o chapéu de operário? Agora eu não lembro onde é que eu tenho que ir. Ah, é pra lá. Opa! É pra cá. Aqui, amigo! Pode dar uma viradinha. Ai, robô, faça-me um favor, cara. Não sei nem que você usa roupa. Não sei nem que você usa roupa. Ah, essa caixa eu vou ver se ganhar o seu colégio aí. Não sei nem que você usa roupa. Calma! Eu vou sair de novo. Eu vou sair de novo. Eu vou sair de novo. Tô vendo o meu carinho aqui. Tá me contando piadoca do carinho. ali. Achei que ele ia passar. Ah tá, quando ele virar de costas eu vou pra lá, entendi. Sei lá, vou me esconder aqui, tem essa caixinha. Ninguém olha mano. Ah legal, muito bom, muito bom mesmo. Muito bom essa merda, muito bom essa merda. Muito bom, parabéns. Se fuder vem que eu venho do caminho, mano. Eu lá sabia que essa porra desse bicho ia virar. Isso aí nem olha direito, né? Ele é tipo... E aí E aí E aí Oh, a visão dessa caixa aqui tá uma bosta, hein? Vamos ver... Calma, acho que não era aqui que eu tinha que ir. É por esse lado aqui. É por esse lado aqui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Gente, me perdoe se eu ficar quietinha Porque eu fico concentrada, tá? Achei que dava pra quebrar a câmera Achei que eu fico Tchau, tchau. Vem cá, coisinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eita. Conseguimos, rápido. Vamos sair daqui antes que sentinelas apareçam. Vamos levar essa bateria de volta para Clementine. Tchau, tchau. Vou tentar ir por trás para não pegar nenhum sentinela. Vai que eles querem me parar. Acha que criminoso está de olho na minha coleção de cartas vintage? É isso que vamos ver. Vamos ver. Não, caralho. Não, caralho. É da certo. Não, caralho. 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 Puta que pare, eu não tenho fita. Não, eu nem preciso. Clementine, eu estou aqui. Não, ela está aqui? O robôzinho? A resposta das minhas coisas e depois há quatro símbolos. Isso daqui com certeza é uma das coisas. Não, calma. O que era mesmo que ela mandou eu ver? Precisa de valor mais de baixa pureza. Eu estou blazer. Eu estou de blazer, venham para... Minha filha, eu estou mostrando para você. Ali em cima, ali em cima, ali em cima. Estou com blazer, venham para a boate. 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 Ai, que tem um... Foda-se. Vou me esconder aqui, ó. Tá indo bem mais longe, vocês tão vendo, né, agora. Tá indo muito mais longe. Pegando o corredor todo, quase. Eu não lembro como é que vai embora. Acho que é virando aqui, né? Tá indo bem mais longe. Como é que eu vou ali? Não me rouba, moço. Maravilha. Olha só essa fofurinha. E alguém quer entrar aqui pra nada? Vamos lá, vamos na boate. Caso é, como eu vou entrar nessa merda, né? Ah, vamos ter que escalar pelos fundos. Ah, então é ali mesmo. Ou não ali exatamente, mas... Ah, por aqui, por aqui. E aí, como você chegou aqui em cima? Quer se divertir com a gente? Aqui, salta e vai pegar uma bebida. Obrigada, Alex. Muito obrigada. Obrigada. Você é muito legal. Parabéns, Issa! Feliz aniversário! Parabéns, Issa! Onde é a área VIP, gente? Ali em cima. A gente não economiza, vai! Tudo pra fazer eu ver que ele tá ali em cima. Eu já vi que ele tá ali. Oxe! Ah, é do outro lado, então. Ah, usar base da alavanca. Isso aqui vai tirar a tensão dele. Deixa eu falar com o pessoal, ainda não falei com ninguém. Vamos ver que esse aqui... Esse tá bugado. Alguma coisinha aqui pode estar me ajudando. Gente... Gente... Caralho, que cagada! Quando eu era humano, meus amigos e eu nos reuniamos e fazíamos festa até tarde à noite, mesmo quando tínhamos que sofrer as consequências incômodas na manhã seguinte. Era uma sensação boa encontrar o prazer, apesar da superfície inabitável, e as condições de vida no subterrâneo se tornando cada vez mais equalitas, e a ganância capitalista de empresas como a Necocorp, e o estado policial criado pelas sentinelas, agora eu lembro porque estávamos fazendo isso. Eu só vim aqui pela lembrança, acho, né? E essa bebida estranha? E essa bebida estranha? Só que eu preciso de uma alavanca para aquele lado. Difícil, muito difícil. Cara, não consigo pensar em nada. Ah... Eu te dou uma bebida, querido. Era só eu falar com as pessoas. Eu tenho esse problema de não falar com as pessoas. Acho que no lar era só para dar para ver que dava para fazer isso, sabe? Só que eu não entendi aqui, dava para apertar o triângulo ali... bem... Eu recebo que الذia me prendeu! Eu vou pegar ali! Ah! Claro, deu certo. O desgraçado, volta aqui. 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 Oh, meu neném lindo. Ah, tá. O desgraçado, volta aqui. O desgraçado. O desgraçado. O desgraçado. O desgraçado, volta aqui. 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 Tô perdida. O desgraçado, volta aqui. O desgraçado, volta aqui. O desgraçado, volta aqui. O desgraçado, volta aqui. O desgraçada, volta aqui. Isso que eu não to entendendo. Eu subo aqui e faço o quê? Eu não sei o quê fazer. Não dá pra subir mais. Verdade, né? Deixa ele passar. Ficou perfeito mesmo, né? O movimento do gatinho. Ali, ó. Eu vou subir naquela lata de lixo. Olha que bonitinho que ele é. Subir na lata de lixo. Que susto da porra. Que susto da porra. Que susto da porra. Cara, ele é muito bonitinho, mano. E é muito lindo, olha. Parece um Raminho roubando uns bagulhos, juro. O Raminho, ele anda desse jeitinho assim, roubando uns negócios. Minha filha, agora é com você. Que susto? Que susto? Obrigado. Ai, tail! eu aqui, cagada de medo de passar andando e ela de boa eu aqui, eu aqui, eu aqui, eu aqui tem que esperar a menina não consegue nem correr, ai que aflição, quero correr ah não ah não oi por que? deve estar acabando o alim está com fome o robô azul, ele não volta? ah, ele fica assim entendi é pra lá que eu tenho que ir, né é? O que é isso? O que é isso? Será que eu... Ah, preciso desligar esse fio aqui, eu acho. Está vendo que tem um fio aqui? É, agora vai ser complicadinho. E caralho. E aí E aí E aí Nossa Que agonia, né? Até fiquei quieto. Escapou fedendo. Oi, amigo. Oi, amigo. Oi, amigo. Para que serve isso? Não sei. Mas joguei no chão aí. Clementa... Garota, eu não estava pronta ainda, porra. Vamos lá. Ah, tá. Ela vai me dar um pezinho. Que bom é que não tem gente na prisão, né? Então... Sou eu, acho, pelo jeito, né? Ou não. Ah, tá. Ah, tá. Ah, estão bloqueando os caminhos. De novo, eles vão me avistar ligeirinho. Talvez você possa tentar atraí-las para aquelas celas e trancá-las. Ali, né? Ali, né? Você diz. Você tem que me agarrar. Você tem que dar um pezinho. Não tem que entender que você é uma peça. Não tem que entender que você pode ficar melhor. Não tem que entender. Não tem que entender. É isso. Eu tenho que entender. Aqui. Eu espero que não tenha... Já tenho que entender. URMOO! Eu soonerino. Fez muito bem. Minha mente está limpa e lúcida. Sou um cidadão exemplar agora. Mais uma memória. Esse pobre rapaz. Parece que as sentinelas são implacáveis quando alguém as desafia. Isso era o que eu temi. Eles a apagam completamente. Acabaram as emoções, acabou a consciência, acabaram as memórias. Por favor, não podemos ser pegos. Não, não podemos ser pegos. Puta merda, mano. Um tiro só me catou. Esse vai ser mais dificinho. Melhor trancar os dois numa porta só. Ai, acabaram as vidas. Não, para. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Era sete vidas? Ai, que susto. Nunca mais brinca comigo assim. Nossa, gente. Eu vou ficar um tempinho aqui, tá? Ou nove? Ou nove? Cara, é muito difícil. Vai zigue-zague? É muito difícil. Faz zigue-zague? Tá bom. Eu vou ficar um tempinho aqui. 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 Deu certo? Consegui bem! Cara, eu sou muito ruim... Ai! A risada de quem não confia no próprio zig-zag. Olha, esse jogo que me perdoa, mas eu não confio não. Eu consigo passar depois, né? Só pra ter certeza, assim, fechar eu consigo passar depois, eu não preciso passar antes. Consegue? Ai gente, eu tô achando que eu preciso passar antes, é por isso que eu tô tão afobada. Por isso que eu tô querendo correr, por isso que eu fico fechando a porta. Vai, caralho! Abre essa porra! Ai, gatinho, ai! Ai, caralho! Quase mijei aqui! Quê? Essa porra saiu, gente, eu não tô acreditando. Ai, agora foi, agora foi. Foi, né? Ai, que bom. Você fechou bem na hora que ele saiu. Ai, que filha da puta, né mano? Desgraçado do caralho. Pelo amor de Deus, que tem acabado agora, por favor. Ai, que não tenha outro, não. Não aguento ficar fechando assim, muito difícil pra mim. Ih, gente, não tá com cara boa. Não, calma, não. Tem que estar de boa aqui, calma aí. Ô Clementine, faz alguma coisa, mulher. Reage. Tudo é, eu sou só um gato. Essa porta é a única saída da prisão. Acho que podemos abrir lá naquela sala de controle. Antes de não encontrar um caminho para essa sala, aquela sala. Vamos dar uma olhada. Não sei. Espero ter ajudado. Espero ter ajudado. Sorte de nós deixar a chave na porta. Só abrir na parte da... Não consigo falar. Traseira do veículo. Você deve conseguir saltar a cerca para acessar a área segura. Nossa senhora, mas... Vou falar se ela me dá um pezinho, não? Ela vai me deixar, né? Clementine, filha da puta! Ó, esse aqui tá mais fácil. Ainda bem que ela não queria chamar atenção, né? Então... Amiga? Posso extrair por não tem, mas você precisa ir. O Manifesto dos Extramuros diz que precisamos chegar ao exterior a qualquer custo. Eu que escrevi isso. Você é um de nós agora. Não é todos que precisam chegar ao exterior, mas um de nós precisa. Vá agora. Vou guardar você na minha... Pequeno Extramuro. Clementine! Não! Clementine! What the fuck, meu? Clementine! Eles iriam ver nós aqui, Clementine! Clementine! Eles iriam ver nós aqui, Clementine! Como é que faz aqui? Não é aqui, não? Eu preciso abrir... Algum lugar, não? Chave do metrô. Não dá? Pelo dopoque é federal. Um pouco antes está multiplicado. Ofessel ainda deveríamos estar presente. Um pouco mais embaixo. Vão se preocupar com este post cathedral. Vão se acostumbrar. Vão. Vão se encontrar神al. Tá, pra cá nada a ver É isso, gente Chegar no fim Por nenhum robô sair com o gato É então Os robôs me ajudam pra caramba Mas ninguém vai vir Espero que a Clemente O metrô sair daqui então Eu não sabia que tinha que me consertar, caralho Porque você não me falou Será que é descendo aqui mesmo? Vamos seguir esse fio aqui Mega Corporation Mini macinista O gato vai pilotar o metrô Usar o metrô Cara, dava muito pra ela vir Clementine, você não veio porque você não quis Ela não veio porque ela não quis Dava pra ela ir, gente Dava pra ela ir Metrô curtinho, sim Que tiquinho, né? Dava pra ela ir, gente Era só descer ali rapidinho Dava pra ir Meteu mó caô A gente chegou numa estação Que tem gente Ai, como eu posso ajudar? Como assim? Eu gosto de andar aqui Saudações, habitantes da cidade Murada 99 Atualmente estou pintando essa área Tenha cuidado com a tinta fresca Tenha um bom dia Saudações, habitantes da cidade Murada 99 Essa porta que leva à superfície No momento está trancada Devido ao procedimento de confinamento Fale com qualquer engenheiro Certificado no interior Da sala de controle Se tiver algum pedido Tenha um bom dia Mano, e pensar que eu estava Só brincando com meus irmãozinhos E do nada eu caí na profundeza Do lado fundo do oceano Não está seguro não, viu? Gente É onde eu estava? Olá Eu quero falar com todo mundo A cidade foi isolada Por motivos de segurança E o que eu estava utilizando a banqueria Exentei A cidade foi isolada A cidade foi isolada Paula Mãe Somente humanos? Ou seja, tem humano ainda. Se trabalharmos juntos, essa é engraçada, né? Tudo que faz é o gato. O gato faz tudo sozinho. Agora vem falar de trabalhar juntos. Faça-me o favor. Dá licença, cara. Trabalhar juntos. Tudo sou eu. Quer dizer, tudo é meu filho. Peraí que minha orelha tá coçando. Não dava pra apertar triângulo, gente. Eu tentei. Não dava. O triângulo fica apagado. Tá vendo? Tá apagado. Ah! Ainda tá apagado. Eu preciso achar alguma coisa? Olá, amiguinho. Tá, não deu tempo. Mas agora vai dar. Vou estragar tudo aqui. Coisa mais fofa, mano. Não aguento. Essa é a sala de controle para toda a cidade. Eles controlavam tudo aqui. E está vazia. Lembro-me... Não, lembro de odiá-los tanto. Eles tinham tudo. Espaço limpo, poder ilimitado, liberdade para se locomover. Não adiantou muito. A epidemia. Eu lembro agora. Todo mundo estava morrendo e pensavam que estavam acima de tudo. Eles não fizeram nada para nos ajudar. Assisti minha família morrer. Me senti incapaz. Eu não podia fazer nada para salvá-los. Mas eu ainda posso te ajudar. Ainda podemos ir para o exterior, juntos. Vou carregar as memórias da humanidade e as pessoas que amei. Não, o legal é assim. É que faz centenas de anos e os móveis estão lindos, limpos. E só o humano pode entrar aqui. Não gostei. Não quebrou. Eu acho que é ali na frente que eu tenho que ir. Mas eu sou exploradora. Não. Não. Aqui é o computador principal. De acordo com o mainframe, ninguém vem aqui há anos. Toda cidade está presa em um ciclo de confinamento de muito tempo atrás. Se desabilitarmos, poderemos ir embora. Precisaremos ativar o resto desses sistemas. Esses computadores guardam os dados que precisamos. Precisamos ligá-los. Enquanto você faz isso, vou procurar as senhas e as chaves criptografadas para entrar no sistema. Tá bom? Tá, liguei todos. Tá, liguei todos. Aí ele não vai poder ir, eu vou sozinho. Quer ver? O sistema está trancado. Pronto, essa é a estação de trabalho para abrir a cidade. Mas há vários níveis de segurança para impedirmos... Quer dizer, nos impedindo de usá-la. Ah, mas eu, um gato. Consigo descobrir. Agora precisamos fazer o que fazemos melhor. Vou invadir as máquinas e você vai destruir algumas coisas. E aí, meu bem, o que você vai invadir? Não vou destruir? Não vou destruir? Eu treinei muito para isso. Eu treinei muito. O sistema está levando mais tempo que o esperado. Ih, olá. Está quebrando o boneco. Precisamos continuar. Vai, filho! Vai! Ai, ele está quebrando. Ai, não. Não quebra, amiguinho. Pelo amor de Deus, eu vou sozinho. Ai, robôzinho. Pelo amor de Deus! Acho que ele está sobrecarregando, tadinho. Vai quebrar. Acho que esse corpinho já era. Eu estou bem. Vai ficar bem. Me carrega e até a estação de trabalho. Posemos... Estamos a salvo. Ouço, tenho uma coisa para lhe dizer. Eu sabia que a energia necessária para desastrar o sistema controle central da cidade seria imensa. Mais que o corpo desse drone poderia suportar. Mas com a segurança desativada, posso assumir o controle do sistema e abrir a cidade. Substituí-lo poderia distribuir o software. Mas eu fiz a escolha quando me conectei àquele primeiro computador e às consequências que poderia trazer. Sinto muito que não vamos ver o exterior juntos. Pensei que precisava dar continuidade às memórias da humanidade e preservar o passado. Mas vejo um futuro nos companheiros e em você. Aqui, deixei... Deixe eu tirar isso de você. Meus botum! Você foi meu amigo. Melhor que eu poderia pedir. Obrigado. Ah, gente. O dronezinho. Eu tentei mear, mas não foi. É só um jogo, Maitê. Esse drone não existe. Esse gato não precisa. É só um jogo! É só um jogo. É só um jogo! É só um jogo! Pronto, estou melhor. É só um jogo! E como é que eu vou subir ali? Isso! Mate todos! Mate todos! Mate todos! Os pararam de funcionar! Deu certo, Desirê Não, Clementine Desirê, não Ai, eu tô tristinho Meu filho, quer dizer, tá tristinho Ai, gente Ele fica deitadinho com o robô Tu confundiu com o meu no dia que eu joguei Você me falou Desirê Olha, gente Tá tudo claro Caralho, como esse bagulho é alto Me deixa ir embora, pelo amor de Deus Me deixa ir embora Abre essa merda Liberdade Deixa eu ir pra trás Dava pra pegar ele? Dá pra pegar ele? Não, ah tá Um solzinho pro meu filho Eu apertei triângulo nele, mas eu deitei Vocês não tão prestando atenção, hein Vocês não tão prestando atenção Tu nem viu o céu abrindo Eu vi sim Vixe, não é possível Finalizamos, amigões Finalizamos O meu filho tá livre O meu filho tá livre Vou pular, me perdoe, tá? O meu filhinho tá livre, gente Já quero dois dando pra jogar com o squad de gatinhos E robôs no exterior Ah, ia ser tudo, né? Eu acho que seria legal Eu tava esperando que ele fosse reencontrar os gatinhos Eu tava esperando Lê os créditos? Menina É 11 horas da noite É 11 horas da noite Eu tenho que jantar Aparece o nome dos gatinhos? Eu quero ler o nome dos gatinhos Eu quero saber o nome do meu filho Dos meus filhos, né? Eles são irmãos Vamos ver o nome dos meus filhos Vamos ver o nome dos meus filhos Vamos ver o nome dos meus filhos Muito bom Podia dar pra dar uma acelerada, né? Agora falta você adotar um gatinho laranja, má Eu também acho O nome dos gatos, sei lá, no final Depois de 19 minutos É 19 minutos De negócio Enfim, gente Esse foi Stray Eu espero que vocês tenham Se divertido comigo Que vocês tenham gostado Eu amei esse jogo Muito gostoso Não é um jogo difícil de jogar É um jogo gostosinho E outra tem gatinho E eu achei É... Muito bonitinho Assim É a movimentação do gatinho Sabe? Por que que tá escrito hippie? Dogs? Não apareceu nenhum cachorro? Ah, eu acho que deve ser Os gatos e os cachorros Do pessoal Que fez o jogo, né? Ou será que é os gatinhos Que usaram... Não, mas não tem som de cachorro Não entendi Será que se pegar Todas as memórias do robô Tem um final diferente? Não sei Que saco Eu queria pegar todas as memórias Gente, o nome dos gatos É o nome dos gatos Dos donos Era aquilo ali? Porra, achei que era o nome Do gatinho laranja Do gatinho preto Dos irmãos Ah, se ferrar, meu Tô aqui assistindo isso E não sabia Que era aqueles nomes Desses gatos aí Os gatinhos não morreram não, gente Pelo amor de Deus De onde vocês tiram isso? Tchau 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 Tchau